Uma boa noite, graça e paz sobre a sua vida, amém? Pode se assentar, fica à vontade, se você está em casa. Tempo nosso de palavra. Deus me conduziu uma palavra nessa noite, para falar de um dos três que eu mais gosto, que eu acho mais interessantes na Bíblia. Falar ali do tempo do povo no deserto. O tempo do povo ali após o Egito, após o tempo de escravidão no Egito, eles andando no deserto. E o deserto é um tempo extraordinário de Deus. Porém, quando a gente fala em deserto, em termos bíblicos, deserto não nos remete a algo muito bom, não é isso? Deserto nos remete a um tempo talvez mais atribulado, um tempo mais difícil, um tempo de seca, um tempo de provisão limitada, um tempo de dificuldade. E é isso mesmo. Deserto nos remete a isso mesmo. Portanto, deserto não é lugar de se viver. Deserto não é lugar onde a gente deve montar nossa casa e ali permanecer e viver uma vida inteira. Não é esse o propósito de Deus. Por que havia um deserto entre o Egito e a terra prometida? Havia ali um deserto, uma faixa de terra árida, difícil, entre o lugar da escravidão e o lugar da promessa. Existia uma faixa ali. Mas por que havia essa faixa? Por que Deus lá não... Ele abriu o mar? Por que ele também não, sei lá, fez o povo voar? Deu um vento que empurrasse eles até logo a terra prometida? Para que um deserto? E o deserto tem uma finalidade muito clara. Para aquele povo, naquele tempo, mas para nós hoje, há uma finalidade muito clara do deserto. O deserto é lugar de transformação. Pois imagina, pensa bem, como o povo, o que o povo era ao sair do Egito? Quem eles eram? Hein? Escravos. Há quanto tempo? 400 anos, pouco mais de 400 anos como escravos. Isso quer dizer, mais ou menos em termos bíblicos, umas 10 gerações. Então, o meu tatra, 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 avô era escravo. O meu tatra, 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 avô também era escravo. E o meu tatra, avô também era escravo. Escravo, 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 escravo. Eu, escravo. Que recordação, que memória há num povo que há 10 gerações já são escravos? Que memória há de liberdade? Que memória há de autonomia, de senhorio? Porque, lembram da promessa do Senhor? A promessa do Senhor era, vocês sairão dessa terra, do Egito. Eu libertarei vocês e mandarei vocês para uma terra que manda leite e mel. Eu darei a vocês uma terra que manda leite e mel. Vocês expulsarão o povo que lá está e vocês, senhores, donos de uma terra que manda leite e mel. Bem, como é que eu sou dono? Como ser dono? Como ser dono se há 10 gerações eu sou escravo? Eu só sei trabalhar sob o risco de uma chibata nas minhas costas, de algo me julgando, de algum senhor sobre mim dizendo, trabalha, faz tijolos, amassa tijolos, queima tijolos, faça isso, carregue aquilo, suba aqui, desce, para, sobe, vai para casa, volta. Eu só sei trabalhar assim, sob o julgo de um senhor. Sobre, sobre a a imposição de alguém que me oprime, eu só sei trabalhar assim, eu só sei viver assim, sempre, só sei viver assim. Semana passada, pastor Paulo aqui, quem estava aqui semana passada? Glória a Deus, algum, do lado de cá tem algum, do lado de cá ninguém? Que estava aqui? Ah, tem uns ali, glória a Deus. Que bênção, que você veio aqui nessa quinta-feira, seja bem-vindo, nós estamos aqui todas as quintas, volte sempre, toda quinta, todo sábado, todo domingo, e durante a semana toda nas células. Mas bem, semana passada, pastor Paulo falou aqui, a lei anti-escravatura foi assinada no Brasil, se eu não estou enganado, em 1888, pela princesa Isabel. E todo escravo que teve notícia disso, ele logo quis ser livre, ir embora, usufruir da sua liberdade, foi me dado a liberdade. mas muitos, que a informação não chegou até eles, eles continuaram presos. E ainda outros, mesmo diante da informação da liberdade, também ficaram atônitos, pensando, o que fazer com essa liberdade? O que fazer com a liberdade, sendo que, para onde vou? Onde morarei? E quem me dará comida? Quem me dará bebida? Quem? Como? E por quê? Porque está incutido na mente, na sua mente, uma mente de escravo. Da mesma forma que o povo no Egito. O povo, ao sair do Egito, ao entrar no deserto, atravessamos o mar ali, que maravilha, Deus fez maravilhas, Deus nos libertou, venceu o exército da maior potência que existia naquele tempo, os egípcios. Aquele exército foi vencido sem que o povo levantasse uma só arma contra eles. Deus os venceu. Bem, atravessamos o mar a pés secos, chegamos no outro lado, rumo à terra prometida. Bem, o que faremos nessa terra? Como viver nessa terra? Bem, deserto é isso. Deserto é ter lugar de transformação de escravos em senhores. Se eu não sou transformado, eu chego numa terra de senhorio e me perco. É o escravo que é liberto e diz, agora vai, some daqui. Não te dou mais comida, mais nada, não te dou mais emprego, não se vira. Ele conquistou algo da vida dele que é lícito, a liberdade, ok, mas o que eu faço com ela? Eu não fui treinado para viver assim, eu não fui capacitado. Então, o tempo de deserto é tempo de transformação na nossa vida. Não é tempo, não é lugar de se viver, não é lugar de se viver, porém, é lugar de manifestação profunda de Deus, manifestação a olhos vistos de Deus. Abre aí no livro de Êxodo, e deixa ele aberto aí no livro de Êxodo, nós vamos ler algumas passagens aqui, e a gente vai compreendendo o que Deus vai fazendo, o que Deus vai mostrando para nós. Êxodo, no capítulo 13, a partir do verso 21. Êxodo, no capítulo 13, a partir do verso 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Até aí. Percebam, então, que no deserto, Deus começa a cuidar do seu povo. Como? Deserto é lugar de temperatura escaldante, quente demais. Chega-se, passa, supera-se 50 graus, e não tem sombra, não há lugar para se esconder, não há onde eu possa. E a areia reflete um calor terrível, abrasador. Um povo andando, um povo exposto a isso, certamente, pereceria, certamente morreria. E Deus faz o quê? Ele manda uma nuvem. Eu mando nuvens sobre vocês, e a palavra diz que a nuvem não se apartava deles, ficava sobre aquela multidão, sobre aquele povo ali, guardando eles do sol escaldante, do deserto. Porém, deserto também é como um lugar árido, de solo arenoso, ele não segura a temperatura, ele não retém a temperatura. Então, à noite, quando o sol se põe, a temperatura logo se dissipa. E o que acontece? À noite é frio, chega a ser gelado. Então, coluna de fogo à noite para te aquecer, para te dar luminosidade, aquecer, manter a sua noite tranquila, te dar rumo, te dar tranquilidade, te dar paz. Deus começa a cuidar do povo. Deus começa a demonstrar e manifestar o seu poder. Imagina isso, a gente lê isso, mas imagina, se coloca naquele lugar. Isso não foi um dia, não foram dois dias, foram todo o tempo em que o povo ficou no deserto. Como a gente sabe, 40 anos. Foram 40 anos de nuvem sobre a cabeça e coluna de fogo à noite. Nuvem de dia, coluna de fogo à noite. O Senhor dando rumo, proteção ao seu povo. Começando a mostrar, você não depende mais daquele Senhor. Aquele seu Senhor do Egito que te escravizava, te chicoteava, você não mais depende dele. Não mais depende. Bem, o que o Senhor vem dizer isso para nós hoje? Irmão e irmã, para mim e para você, que passamos muitas vezes em nossas vidas por desertos, por tempos de dificuldade, tempos de sequidão, tempos de, em que Deus quer nos transformar, saiba, Deus se faz presente. Por mais que a gente ache e veja, mas está tudo tão seco, está tudo tão difícil, está tudo tão complicado, o sol está escaldante, eu vou morrer nesse lugar. Deus nos supri. Deus nos dá a sua presença, sua doce presença, proteção sobre nós, a mão dele está sobre nós, o Senhor não se apartou de nós, ele não esqueceu de nós no deserto, ele não nos abandonou, ao contrário, ele está presente conosco. Basta olhar e perceber a presença dele ao nosso redor. Nos cuidando, nos protegendo, nos aquecendo na coluna de fogo, ele está presente, é lugar de manifestação de Deus, porque o senhorio tem que mudar. Eu tenho que parar de pensar que eu sou escravo daquele meu senhor do Egito. E aqui, quando a gente fala de Egito, gente, ele está falando exatamente da nossa transformação. Egito supõe-se e remete ao nosso tempo de escravidão ao mundo, de andarmos segundo aquilo que o mundo desejava, o senhor desse mundo, o príncipe desse mundo, quem? O diabo. O inimigo das nossas almas, como a Bíblia diz, aquele que nos subjugou, aquele que nos escravizou, aquele que iria nos roubar, matar e destruir. mas o senhor vem para nos libertar do Egito, libertar do julgo desse senhor opressor e nos transportar para um reino, para um lugar, para um lugar onde emana leite e mel. Mas para isso, há transformação, há mudança, e aí o senhor vai transformando, coluna de fogo à noite, nos iluminando, não há mais trevas, eu começo a enxergar, a liberdade vai fazendo sentido, ela não é opressiva e eu preciso de me manter debaixo do julgo do meu senhor, senão eu morro de fome amanhã, ou eu morro espancado amanhã. Não, a luz brilha, eu vejo, eu tenho opção, os meus olhos se abrem. Lembra do testemunho do apóstolo Paulo, ali em Atos 9, quando ele se converte, ele tem um encontro com o senhor, primeiramente ele fica cego, mas depois os olhos dele se abrem, ele enxerga, ele percebe, toda a loucura em que ele vivia, e a opção, e a oportunidade, que ele tem de viver uma vida com Deus, verdadeiramente. Perceba isso, perceba que a presença do senhor na sua vida, ela é palpável, ela é real, ainda que você esteja passando, por um deserto. Ainda que você esteja passando por um deserto, e eu sei que muitos aqui, hoje, hoje, nesse dia, estão passando por tempos de deserto, por tempos de dificuldade, na família, às vezes no trabalho, na questão de saúde, eu sei que muitos estão, irmão, eu tenho que te dizer, desde agora, do início agora, o senhor não te abandona, o senhor é com você, ela está sobre a sua vida, ele não te abandonou. Segue um pouquinho mais, ali no Êxodo, no livro de Êxodo, no capítulo 16, capítulo 16, a partir do verso 4, Êxodo 16, a partir do verso 4, disse, porém, o senhor a Moisés, eu lhes farei chover, pão do céu, o povo sairá, e recolherá diariamente, a porção necessária, para aquele dia, com isso, os porei a prova, para ver se seguem, ou não, as minhas instruções, no sexto dia, trarão, para ser preparado, o dobro, do que recolhem, nos outros dias, pula aí, vai para o verso 8, disse ainda Moisés, o senhor dará a vocês, carne para comer, ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu, as suas queixas contra ele, quem somos nós, vocês não estão reclamando de nós, mas do senhor, até aí, percebe então, o cuidado do senhor, deserto, lugar de, onde nada brota, onde não há alimento, não há possibilidade, de se plantar, de se colher, não há possibilidade, de se caçar, para se alimentar, principalmente, se tivermos em vista, que era um povo, onde os estudiosos, dizem que chegaria, a talvez, três milhões de pessoas, entre homens, mulheres e crianças, três milhões de pessoas, bem, alimentar esse povo, no meio de um deserto, é impossível, mas o senhor, não os abandonou, ele fez chover, cair dos céus, todos os dias, maná, uma comida nova, caia dos céus, o pão dos céus, e interessante, ele dá uma ordem, o maná vai cair, toda manhã, e você recolhe, a porção, necessária, para esse dia, para o dia de hoje, a não ser, no sexto dia, em que você recolherá, duas porções, para o dia, para aquele dia, para o sexto dia, e para o sétimo dia, porque no sétimo dia, é o dia de descanso, então você não iria colher o maná, você recolheria, duas porções, que valeria para aquele dia, e para o dia seguinte, e no início da outra semana, no primeiro dia, cairia de novo, e você continuaria esse ciclo, se você colhesse a mais, se você recolhesse a mais, aquele maná, apodreceria, aquele maná, se perderia instantaneamente, ele se perderia ali, e o que o Senhor, está dizendo para nós hoje, ainda que você esteja no deserto, a sua provisão, de cada dia, virá, ele não te abandona, a provisão, vem do Senhor, ela cai dos céus, mas não tem jeito, na situação que eu estou, é impossível, eu passar por isso, é impossível, eu conseguir, o Deus do impossível, fez essas coisas, o Deus do impossível, fez chover comida dos céus, para alimentar o seu povo, ele fez isso, e ele fez, para cada dia, para quê? Para provar o coração do homem, e ele faz isso, para provar o nosso coração, um coração o quê? que precisa passar a ser dependente, dele, eu preciso fazer, essa transição de mente, de escravo, do Deus do Egito, de Satanás, para ser um homem, uma mulher, liberto, dependente, apenas do meu Senhor, Jesus Cristo, do meu Senhor, que habita nos céus, daquele que me ama, que cuida de mim, eu tenho que virar os meus olhos, para ele, e saber, que ainda que seja necessário, ele fará chover, comida sobre a minha casa, comida, o alimento, a necessidade, o suprimento dele, sobre a minha vida, hoje, no deserto, não é lugar, de se acumular, não é, se você está passando por deserto, irmão, não pense, que você vai acumular, não eu vou acumular, e eu vou construir, eu vou fazer, irmão, deserto, não é lugar, de se acumular, deserto, é lugar, de dependência, do Senhor, eu dependo, diariamente, do Senhor, por quê? Porque deserto, é lugar de transição, deserto, não é lugar, de habitação, não é lugar, de morada, não é lugar, onde eu vou ficar, ali, morar, os meus dias, da minha vida, não, é lugar, de transição, por isso, monta acampamento, vive em tenda, por quê? Porque, quando o Senhor, disser, vai, eu já, junto minhas coisas, e estou indo embora, a comida, que cai do céu, é para hoje, ah, mas, e é para amanhã, e para depois, não, não faz estoque, amanhã eu te dou, porque, quando eu falar para a gente andar, nós vamos andar, siga a voz do seu Senhor, coloque-se, debaixo da bênção do Senhor, e o Senhor ainda, como diz ali, no verso 8, ele ainda supre, o desejo, do povo, o povo começa a reclamar, que não tinha carne, só tinha o tal do maná, todo dia maná, 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 e não tinha uma carne, e ele faz, vir ao fim da tarde, as codornizes, carne, carne fresca, todos os dias, para que eles pudessem ter carne, e se alimentar, e suprir, suprir o desejo, dar prazer, o Senhor é um Deus, que também se importa, com o nosso prazer, com a nossa alegria, ele não é um Deus, que não se importa, se nós estamos vivendo, uma vida amarga, ou doce, ele se importa sim, ele deseja nos dar, o melhor dessa terra, o melhor, tão somente, precisamos fixar, os nossos olhos nele, confiar nele, saber que a porção, do meu dia de hoje, virá, virá, Rodrigo, mas não faz sentido, bem, não fazia sentido, aqui também não, e veio, e veio, o cuidado do Senhor, veio sobre o povo, o maná caiu do céu, todos os dias, supriu-se, a necessidade, alimentar de um povo, de se alimentar, isso também fala, por outro lado, o maná era o pão, que caía dos céus, mas, isso também nos dá, um sentido espiritual também, que no deserto, é tempo de me alimentar, e não só no deserto, mas sempre, no deserto, eu tenho que aprender, a fazer isso, eu tenho que aprender, a me alimentar, do pão do céu, todo dia, todo dia, permanecer na presença, do Senhor, todo dia, me alimentar, do que chamamos, da palavra de Deus, é o pão da vida, é aquele que se entregou, por nós, aquele que não comer, da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim, diz o Senhor, eu tenho que fazer isso, diariamente, a minha porção, é diária, não Rodrigo, eu li bastante, ontem, e aí, eu acho que deu para ler, para três dias, eu já orei bastante, essa semana, já orei, pela semana inteira, irmão, a porção é do dia, a porção é diária, é diária, a minha dependência, a minha luta, a minha, a minha, a minha condição, a minha submissão a Deus, ao meu novo Senhor, ao Senhor que me ama, e que não me oprime, é diária, é todo dia, não dá para acumular, não dá para eu dizer, pronto, está resolvido, eu já orei, já entreguei minha vida, para Jesus, não preciso mais, de fazer nada, não irmão, você não precisa fazer mais nada, para ser salvo, e a salvação é pela graça, essa nossa salvação, não é por aquilo que nós fazemos, é por aquilo que Ele fez por nós, o nosso Senhor Jesus, irmão, mas para você ter vida abundante, para você viver o senhorio, nessa terra aqui, para você ser senhor, para você dominar, sobre as coisas, e sobre as circunstâncias, que o Senhor coloca na sua vida, irmão, você precisa fazer, não precisa depender, você precisa se alimentar, todo dia da palavra do Senhor, você precisa buscar ao Senhor, todos os dias, você precisa estar na presença dEle, todos os dias, você precisa permanecer, na presença dEle, todos os dias, o alimento é diário, o maná é diário, a palavra de Deus é diária, ah Rodrigo, eu consigo ler a palavra de Deus, duas vezes por semana, ok irmão, e os outros cinco dias, você almoça, quantas vezes por semana? você toma café da manhã, quantas vezes por semana? se for só duas vezes por semana, será que dá conta, de viver uma semana? eu só almoço duas vezes por semana, os outros cinco dias, eu jejuo, eu não consigo, eu não como, não dá tempo, será que você para para comer? você para para se alimentar, alimentar essa carne, esse corpo que o Senhor nos deu, e é tempo do Espírito Santo, e nós temos que cuidar dEle bem sim, mas o nosso espírito, nossa alma, precisa também de alimento, ela não se alimenta de, do alimento material, ela se alimenta do alimento espiritual, e ela precisa ser alimentada, ela precisa ser alimentada, diariamente, no deserto, nós precisamos aprender, para que a gente transicione, para que a gente mude, minha mentalidade, de escravo do pecado, escravo da injustiça, para, Senhor, junto com o meu Senhor, reinando e governando, junto com Ele, sobre essa terra, numa terra em que Ele me dá, uma terra em que Ele vai me dar, mas para Ele me dar, Ele precisa mudar a minha mente, porque senão, eu continuo sendo escravo lá, e eu vou me perder, e continua o Senhor então, vamos dar mais uma voltinha, vira a página aí, êxodo capítulo 17, no verso 6, êxodo 17, verso 6, Eu estarei, à sua espera, no alto da rocha, do monte Horeb, bata na rocha, e dela sairá água, para o povo beber, assim fez o Senhor, e a vista das autoridades, de Israel, o Senhor fez brotar água, no meio do deserto, da onde? Da pedra, do nada, o povo reclamando, estamos com sede, estamos com sede, estamos com sede, não tem água para beber, o Senhor nos trouxe para cá, para morrer, e é o que a gente pensa, quando a gente está no meio do deserto, quando a gente está passando, pela dificuldade, daquele dia, daquele tempo, e não passa, não supri, nos bate uma sede, nos bate uma necessidade, e fala, Deus me colocou, que foi para morrer, eu vou morrer nessa situação, eu vou morrer nesse tempo, e o Senhor disse, bata na rocha, Moisés, bata na rocha, e vai fluir água, bata na rocha, e vai fluir, e a sede vai ser, saciada, e no meio do deserto, o povo viu água fresca, fresca, sendo, passando a frente deles, eles podendo beber à vontade, à vontade, irmão, irmã, no deserto, o Senhor nos dá água fresca para beber, água fresca para beber, e água fresca, por quê? porque ele é a fonte da água viva, quem bebe da água que ele der, jamais terá sede, jamais voltará a ter sede, e o que ele diz, é que se a gente bebe, dessa água, jamais terei sede, e o que mais que vai acontecer? De mim, fluirão rios, de água viva, eu me torno fonte, também de água, para quê? Para outros beberem, no deserto, eu aprendo, a ser também, saciado, mas também a saciar outros, a receber de Deus, mas também a entregar a outros, a levar a água, na vida, eu também levo a isso, o Senhor nos leva a isso no deserto, deserto é tempo de mudança, tempo de transformação, não acho que o Senhor, quer apenas, te colocar, sob uma situação difícil, porque, deu na vontade, o Senhor é um grande, menino mimado, que resolveu então, mexer ali no tabuleiro da vida, no tabuleiro ali, e dizer, ah, hoje é o dia do Rodrigo, ir para essa situação, por quê? Porque quero, e pronto, não é irmão, não é, o Senhor faz assim, porque ele quer nos transformar, é transformação, é mudança, é metanoia, é mudança de mente, em nossas vidas, e ele se faz presente, nesse tempo, ele é a água, que nos sacia, ele é a água fresca, em nossas vidas, que nós temos que beber, todos os dias, todo o tempo, todo o tempo, eu tenho que beber, dessa água, remete, de forma muito semelhante, ao alimento, é todo dia, todo dia, eu bebo da água da vida, todo dia, eu sacio, minha sede, nele, todo dia, eu bebo, todo dia, eu me coloco, na presença dele, todo dia, eu me banho nele, todo dia, eu me lavo nele, rocha, bater na rocha, rocha, remete a Cristo, é com ele, é ele, é ele que me lava, é dele que flui, a água que me lava, que me limpa, que me sacia, é ele, e a permanecer, isso quer dizer, que eu tenho que permanecer, na presença dele, todo o tempo, permanecer, dependência dele, todo dia, todo o tempo, não adianta eu dizer, que eu me tornei crente, me tornei cristão, me tornei evangélico, agora frequento, a igreja de Batista Central, frequento a célula, ali do Rafael, uma bênção, mas vivo como se, vivo tão seco, como se eu não conhecesse a Cristo, vivo faminto, como se eu não tivesse o que comer, vivo tão perdido, tão no escuro, como se não houvesse luz, sobre a minha vida, o Senhor se faz presente, eu preciso mudar, e mudar meus parâmetros, meu padrão de vida, meu padrão de pensamento, precisa mudar, eu não sou mais escravo desse mundo, eu não vivo mais conforme o Egito, eu não vivo mais conforme o Egito, eu vivo agora como o Senhor, de uma terra que mana, dela sai, dela brota, leite e mel, às vezes penso assim, poxa, leite e mel, que coisa mais enjoativa, pensa bem, como ele toma leite e mel, todo dia, todo dia, mas pensa, naquele terreno árido, que é, o terreno típico ali de Israel, algumas áreas plantáveis, de boas plantações, mas um terreno árido, leite, é proteína, é energia, é força, mel, é delícia, é delícia, é prazer, Israel não é como o Brasil, em que qualquer árvore que a gente chuta, cai um fruto na minha mão, e eu posso me alimentar, na maior facilidade, não é essa terra, uma terra que mana leite e mel, eu tenho alimento, que me dá força, energia, em abundância, ele está dizendo, que eu não vou precisar mais de lutar, para ter força e energia, não vou precisar mais de, de morrer, para ter força e energia, não, ele vai me dar isso, abundantemente, a energia, a força, para a minha vida, vai ser constante, abundante, minha vida, mas para eu aprender a viver com isso, eu tenho que deixar de ser escravo, e nosso Deus, não é um Deus de passe de mágica, não é um Deus, que estalando o dedo, ele nos transforma, ele pode fazer assim, ele pode, ele pode, ele é soberano, ele é o todo poderoso, ele pode fazer como ele, como ele lhe aprovê, como ele quiser, ele pode fazer, se ele quiser olhar, para a nossa situação, da nossa vida, como em várias coisas, eu sei que você pode testemunhar, e dizer, Rodrigo, na minha vida, isso mudou, instantaneamente, eu sei que Deus, tira algumas coisas, nos limpa de algumas coisas, instantaneamente, por exemplo, eu quando me converti, lá em 2003, algo que Deus tirou, da minha vida, instantaneamente, foi o gosto, por encher a cara, instantaneamente, Deus tirou, eu não fiz esforço, nenhum para isso, num dia, eu adorava, ir para os bares, ir da vida, ir para os churrascos, ir para as coisas erradas, que eu fazia, e encher a cara, eu era o mais bobo, da turma, o que mais puxava, o último a cair, eu dava mais vexame, o que mais se envergonhava, mas eu era esse, e quando eu entreguei, minha vida para Jesus, esse gosto, saiu da minha vida, eu fiz esforço, nenhum, 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 eu simplesmente, pegava um copo de bebida, bebi um pouco, e, não quero, não quero mais, por que não, Rodrigo, que isso e tal, e meus amigos falavam, que isso, como não e tal, não quero, vamos mais, não, não estou a fim, por que, não sei, não quero mais, ele é um Deus, que pode fazer isso, pode, mas tem, tem tantas coisas, que Deus ainda faz, na minha vida, desde 2003, Deus tem transformado, por que, porque Deus está mais interessado, no processo, de santificação, da minha vida, e é um processo, é um processo, em que eu vou, buscando dele, eu vou dizendo, meu Deus, cuida de mim, meu Deus, eu quero me relacionar, com o Senhor, todo dia, eu quero estar com o Senhor, eu quero comer, me alimentar, da tua palavra, eu quero beber, da tua vida Senhor, eu quero estar cheio do Senhor, e nisso, nesse me alimentar, nesse bebê, eu vou sendo transformado, é como aquela água suja, e barrenta, que ao receber a água limpa, em abundância, ela vai sendo limpa, 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 e de repente, ela está limpa, por que? Porque fluiu, muita água nele, fluiu, passou muita água por ali, isso é deserto, Deus usa esses momentos, da nossa vida, para nos transformar, é como se fosse, uma escola mais intensiva, de Deus, é o nosso deserto, é um tempo de mais, que Deus usa, para nos, para nos, mudar, como se fosse, no microondas, aquela comida mais rápida, aquele tempo mais intenso, sai de êxodo aí, vamos ali para Deuteronômio, 8, pouquinho para frente, Deuteronômio, 8, e olha que coisa maravilhosa, que ainda Deus faz, ainda, no deserto, suprindo a necessidade do povo, olha que coisa maravilhosa, Deuteronômio, capítulo 8, verso 4, Deuteronômio, 8, verso 4, as roupas de vocês, não se gastaram, e os seus pés, não incharam, durante esses, 40 anos, nem a roupa, que o povo vestia, se perdeu, porque não tinha como costurar, não tinha como tecer, o que o Senhor fez, até a roupa do corpo, permaneceu, durante 40 anos, até as sandálias dos pés, não se gastavam, 40 anos andando, nem isso aconteceu, por quê? Porque o Senhor, cuida de nós, o Senhor se faz presente, no nosso tempo, de angústia, o Senhor se faz presente, no tempo de aridez, na nossa vida, no tempo de dificuldade, Ele se faz presente, e o que o Senhor, está dizendo aqui, Ele está dizendo para mim, para você, você não precisa, você não precisa se preocupar, irmão, você não precisa se preocupar, não se preocupe, não se preocupe, e eu estou com você, eu cuido de você, eu vou a sua frente, eu cuido de você, eu te protejo, eu te guio, eu te protejo com a nuvem, eu te guio, com a coluna de fogo, eu te dou alimento, eu te dou bebida, eu te dou prazer, eu te dou delícia, eu te dou cordona, você quer carne, eu te dou carne, eu te dou o prazer, eu te supro a sua sede, eu coloco em você, roupa necessária, e se for necessária, ela cresce com você, mas não se preocupe, e olha que interessante, bem Rodrigo, você está pregando e dizendo, o Velho Testamento, isso aí é coisa que aconteceu, há muito tempo atrás, a gente não está mais, debaixo disso, do Velho Testamento, bem, Jesus veio e mudou isso, quando Jesus vem, não é bem assim, irmão, Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, nosso Senhor Jesus, ensina exatamente, a mesma coisa, Jesus nos proclama, exatamente, os mesmos princípios, por isso, eu posso dizer para você, irmão, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, e para sempre, Ele é o mesmo, muitas pessoas, leem o Velho Testamento, e dizem, não é o mesmo Deus, esse é um Deus muito irado, Ele quer destruir, não quer, irmão, não quer, é o mesmo Deus, que age com misericórdia e compaixão, todos os dias, demonstra o seu amor, todos os dias por nós, e sempre demonstrou, claro que em Jesus, Ele se revela muito mais, muito mais, mas é o mesmo, sempre foi o mesmo, e olha que interessante, Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, isso é um trecho, do Sermão do Monte, tenho certeza que você já ouviu isso aqui, você conhece isso aqui, mas percebe o mesmo cuidado de Deus, dito por Jesus, portanto, eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa, observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês, muito mais valor do que elas, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja, a sua vida, porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, contudo, eu digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal, até aí, percebam o cuidado, a mesma afirmação de Cristo a respeito de nossas vidas, por que vocês andam preocupados com essas coisas, eu já não mostrei para vocês que eu cuido daqueles que são meus, ainda que seja num deserto, eu não faço chover comida dos céus, eu não faço sair água da pedra, eu não faço, ainda que necessário, suas roupas crescerem, são os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, é que vivem preocupados com essas coisas, ou seja, são aqueles que vivem escravizados no Egito, como escravos no Egito, é que vivem preocupados com isso, é que dedicam a vida a viver em troco disso, do que comer, do que beber, do que vestir, são eles, que assim vivem preocupados, aqueles que não conhecem, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, por isso o Senhor diz, não andem ansiosos por essas coisas, por coisa alguma, busquem em primeiro lugar o reino, e essas coisas, que Jesus está dizendo, eu sei que vocês precisam, eu sei, eu cuido das aves do céu, eu cuido do lírio dos campos, eu cuido de tudo, eu cuido de vocês, que são muito mais preciosos, então busquem o reino dos céus, e essas coisas vão ser acrescentadas a vocês, o Senhor está dizendo, ainda que vocês estejam em um deserto, não se preocupem com essas coisas, vocês já conhecem o Senhor que os libertou, vocês já conhecem aquele que dá vida, e tem vida abundante, desfrutem pois dessa vida, desfrutem pois da abundância do Senhor, do cuidado dEle, não fiquem preocupados, como o mundo nosso anda hoje em dia, o povo trabalha, seis, oito, dez, doze horas, não que o trabalho seja ruim, só um parêntese, não que trabalhar seja ruim, ao contrário, trabalhar é excelente, trabalhar é bom, trabalhar nos dignifica, trabalhar nos faz contribuir com a sociedade, é algo de Deus para nós, muitos acham, não trabalhar é coisa do pecado, é fruto da queda, não, Adão trabalhava muito antes da queda, sempre trabalhou, ele cuidou do jardim, ele deu nome aos bichos, ele cuidou do jardim, ele era o jardineiro, ele cuidou, então ele trabalhou, trabalhar dignifica o homem sim, trabalhar é bênção do Senhor, mas o que me move a trabalhar? Por que que eu gasto doze horas do meu dia, quatorze horas do meu dia? Será que é só para ter mais do que vestir, mais do que comer? Será que é só para poder fazer mais viagens, comprar carros mais caros, casas mais caras? É só para isso? Irmão, se você está gastando sua vida nisso, irmão, a palavra diz, são os pagãos, são aqueles que não conhecem, ao Senhor que vivem assim, trabalhe para mostrar o amor de Deus para as pessoas, produza para fazer a diferença no meio da sociedade, porque isso sim honra ao Senhor, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, quer dizer que eu viverei o reino de Deus em tudo que eu fizer, seja no trabalho, seja na família, seja na hora de lazer, na hora de descanso, não importa, eu vivo e busco viver o reino de Deus, eu busco viver aquilo que o Senhor me ensinou, o tempo todo, honrando a Ele, tudo que eu faço, é como que para Ele, eu busco ao Senhor, eu busco ao reino, em primeiro lugar, em primeiro lugar, eu busco ao reino, então quando eu trabalho, eu estou buscando o reino, eu não estou buscando o que vestir, o que comer, o que beber, e ter mais, e mais, e mais, são aqueles que não conhecem ao Senhor, que vivem assim, não vivem assim, se necessário for, o Senhor faz chover, comida sobre a sua vida, nem Salomão, ele diz, nem Salomão, em toda a sua glória, é o rei mais poderoso, mais rico, mas, que experimentou a riqueza, mais imponente, que a Bíblia descreve, talvez um dos homens mais ricos, se convertêssemos, aquilo que a Bíblia descreve, que ele tem, talvez um dos homens mais ricos, do mundo, ainda hoje, nem ele se vestiu, com tamanha beleza, do que os lírios do campo, do que uma flor, do campo, que hoje nasce, desabrocha, é que é tão bela, mas é que alguns dias, é consumida pelo sol, apodrece, cai no chão, e morre, para o Senhor, não é isso que importa, para o Senhor importa, a minha vida, e a sua, para o Senhor importa, o que você está, trabalhando, e vivendo, por dentro, e não por fora, o Senhor Jesus diz também, no sermão do monte, ele diz, não acumulem riquezas, nessa terra, porque, a traça, a ferrugem, corrói, o ladrão, rouba, mas acumulem riqueza, nos céus, onde nem traça, nem ferrugem, nem ladrão, pode roubar, a Bíblia diz, é impossível servir, a dois senhores, porque você vai se agradar, de um, desagradar o outro, não tem jeito, e aí, conclui dizendo, é impossível servir, a Deus, e ao dinheiro, e aí, não estou falando, nada contra dinheiro, eu não posso então, produzir, irmão, se Deus está te dando, uma capacidade de produzir, grande, isso é um talento, que o Senhor colocou, na sua vida, irmão, usa ele, para que o reino de Deus, esteja em primeiro lugar, na sua vida, e não o dinheiro, nós estamos aqui, para servir, com o nosso dinheiro, e não para servir, o nosso dinheiro, eu não sou escravo dele, porque quem vive assim, são aqueles que são, como os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, são aqueles que vivem ainda, como que no Egito, escravos, de um Senhor, opressor, e não libertos, e não aqueles que estão, tomando posse, de uma vida, de uma terra, que manda leite, e mel, onde a vida, energia, capacitação, abundante, abundante, tem para hoje, tem para amanhã, tem para guardar, tem muito, é isso que Deus tem para nós, volta lá no livro de Êxodo, capítulo 17, volto aí no capítulo, em Êxodo, capítulo 17, no verso 11, descreve aqui, algo maravilhoso, uma batalha, uma luta, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando porém as baixava, os amalequitas venciam, quando as mãos de Moisés, já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra, e as colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse, Arão e Ur, mantiveram erguidas as mãos de Moisés, em cada lado, de modo que as mãos, as mãos permaneceram firmes, até o pôr do sol, e Josué derrotou o exército, a malequita, a fio de espada, percebe então, que o povo de Israel ali, andando pelo deserto, se encontra com outro povo, o povo amalequita, e entra em guerra, essa guerra era vencida, enquanto Moisés, no alto do monte, estava de braços abertos, erguidos, intercedendo por aquele povo, enquanto Moisés estava nessa posição, de intercessão, de pedindo a Deus, dependendo de Deus, pedindo a Deus, um favor por esse povo, o povo prevalecia, quando Moisés cansava, abaixava os braços, e não aguentava mais, o povo perecia, o povo sofria, o povo começava a perder a batalha, até que, vem, dois irmãos, vem duas pessoas ali, a ajudá-lo, Arão e Ur, e arranjam para ele, uma pedra, onde ele pudesse ali, descansar um pouco, mas eles mantinham, os braços deles erguidos, de Moisés erguidos, para que ele continuasse orando, e intercedendo pelo povo, e assim, o povo de Israel, prevaleceu, e venceu a batalha, deserto, é o lugar, em que eu aprendo, a lutar, não mais, na minha força, não mais, no meu poder, não mais, na minha habilidade, de manejar uma espada, ou de, lutar, com aquilo que eu aprendi, a lutar, não, deserto, é aprender, a depender do Senhor, na batalha, é de que as armas, não são mais, as armas físicas, não é mais, aquilo que eu estudei, não é mais, aquilo que o meu chefe disse, não é mais, aquilo que eu aprendi, do meu pai, não é mais, aquilo que eu tenho, de habilidade em mim, mas é o que o meu Senhor, está intercedendo por mim, é o que o meu Senhor, está dizendo ao meu respeito, intercedendo por mim, isso, me dá força, isso me faz, prevalecer da batalha, vida com Deus, permanência, permanência na presença, de Deus, se eu permanecer, na presença de Deus, na batalha, eu certamente, prevalecerei, eu certamente, vencerei, o apóstolo Paulo, diz, algo semelhante, em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 12, o apóstolo Paulo, diz, sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo, de viver contente, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito, ou passando necessidade, tudo posso, naquele, que me fortalece, nós amamos, como crentes, como os cristãos, os evangelhos, nós amamos esse verso, tudo posso, naquele que me fortalece, eu vencerei, eu darei certo, tudo vai dar certo, sim irmão, você vai vencer em tudo, inclusive, nas situações difíceis, inclusive, no tempo de batalha, inclusive, no momento, em que o inimigo, chegou até a sua casa, e está tentando, talvez, te saquear, saiba, tudo, você pode, naquele que te fortalece, a batalha, será vencida, não porque você, se tornou habilidoso, não, a batalha, vai ser vencida, porque, você pode, fazer todas as coisas, nele, você, você vai prevalecer, porque, porque, Moisés ali, é a figura de Cristo, intercedendo por nós, é a figura de Cristo, dizendo, e mantendo o povo, vencendo as batalhas, e para isso, é vida com ele, é permanecer, na presença dele, é permanência, na presença dele, é viver, uma vida com Cristo, irmão, ainda que você passe fome, ainda que você passe dificuldade, o apóstolo Paulo, nos garante, a palavra nos garante, eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece, eu posso vencer todas as coisas, naquele que me fortalece, eu posso, é possível, porque, porque ele, faz todas as coisas, ele, me torna forte, ele, me faz vencer, ainda que a, que a guerra seja desproporcional, ainda que o inimigo, seja muito maior, ainda que aos olhos dos humanos, não seja possível, mas o Senhor, me faz, prevalecer, o Senhor, me faz, prevalecer, então, o deserto, não é lugar, de construção, de vida, não é lugar, de vida, é lugar, de transformação, é lugar, de transição, o Senhor, não queria, que o povo, ficasse, 40 anos, naquele deserto, o povo, só ficou, 40 anos, no deserto, porque, na hora, que ele chegou, à beira do Jordão, para atravessar, e entrar ali, na terra prometida, ele duvidou, que o Senhor, seria poderoso, o bastante, para entregar, aquela terra, na mão deles, porque os espias, foram lá, olharam, vasculharam, toda a terra, e ao voltarem, dos 12, que foram, 10, disseram, lá é maravilhoso, os 12, disseram, lá é maravilhoso, terra maravilhosa, olha os frutos, os frutos, grandes, lindos, porém, daqueles 12, 10, disseram, mas lá, habitam gigantes, nós somos como gafanhotos, diante deles, nós somos nada, eles vão nos pisar, e nós vamos morrer, pensa bem, o que esses 10, estavam dizendo, eles tinham acabado, de sair do Egito, tinham visto, todas as maravilhas, que Deus tinha feito, no Egito, inclusive, atravessar o mar, a pé secos, eles tinham visto, comida cair dos céus, água sair da pedra, sustento do Senhor, todo dia, e eles chegam lá, e digam, o Senhor, não vai nos dar isso aqui, por quê? porque isso aqui, é habitado por gigantes, e Josué e Caleb, dois, desses 12, disseram, sim, é verdade, lá, tem mesmo gigantes, eles são grandes, poderosos, porém, certamente, o Senhor nos entregará, essa terra, como foi prometido, e o povo, se alia àqueles dez, e o povo, se nega a entrar, na terra prometida, por, descrença, por não crer, por falta de fé, no que o Senhor, poderia fazer, e o que o Senhor, diz, vocês não estão prontos, essa geração, não está pronta, para dominar, para viver, na terra prometida, sua mente, ainda é de escravo, você ainda, não confia, no seu Senhor, sua mente, ainda é de escravo, volta para o deserto, roda, roda, aprende, 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 e a próxima geração, que nasceu, livre, a próxima geração, que nasceu, liberta, essa talvez, entrará, e é o que acontece, de fato, ela de fato, entra, e de fato, conquista a terra prometida, porque, aquela mentalidade, de escravo, tinha mudado, deserto, não é lugar, de se viver, é lugar, de transição, mas para eu, sair do deserto, eu tenho que, transicionar, eu tenho que mudar, eu tenho que, deixar Deus, mudar a minha mente, para que eu, possa pisar na terra, e crer, que nessa terra, em que Deus me deu, eu vou prevalecer, eu vou prevalecer nela, eu vou colher, os melhores frutos dela, sim, nela, eu vou poder construir casa, nela, eu vou poder me assentar, nela, eu vou poder parar, nela, eu vou poder acumular, nela, eu vou poder viver, abundantemente, não no deserto, deserto, é tempo, de dia, a dia, é provisão diária, é o do dia, só, deserto, é tempo de aprender, o que, o apóstolo João, nos diz, ali no capítulo 3, evangelho de João, no capítulo 3, no verso 27, o apóstolo João, diz, a isso João respondeu, uma pessoa, só pode receber, o que lhe é dado, dos céus, deserto, é o lugar, de aprender, em que, tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, foi me dado, dos céus, é favor do Senhor, sobre a minha vida, eu passo a depender, não mais, de um Senhor físico, não mais, de alguém, que me oprime, para me dar um pão, mas, no deserto, eu aprendo, que tem um Deus, um Senhor, aquele que cuida de mim, não mais, para me oprimir, mas, para me libertar, mas, para me dar vida abundante, que Ele me dá, Ele me dá, por amor, tudo que eu preciso, é Ele, que me dá, todas as coisas, independente, do que eu faço, Ele me dá, Ele me supre, mas, eu não dei conta, eu não consegui, Ele me dá, então, somente, busque ao Senhor, em primeiro lugar, reconheça, que Ele tem te dado, reconheça, que Ele é que tem te suprido, reconheça, e você poderá, todas as coisas, naquele que te fortalece, João 15, 5, onde Jesus está ensinando, sobre a videira, Ele faz aquela, aquela parábola, sobre a videira, João 15, 5, Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer, em mim, e eu nele, ele dará, muito fruto, pois, sem mim, vocês não podem fazer, coisa, alguma, sem mim, vocês não podem fazer, coisa, alguma, permaneça em mim, e eu permanecerei em você, e vocês poderão fazer, qualquer coisa, porém, se você não permanecer, em mim, vocês não podem fazer nada, nada, vocês são como escravos, deste mundo, escravo do pecado, é o que o Senhor nos diz, é o que o Senhor nos ensina, no deserto, é o que o Senhor quer mudar, em nossas vidas, no deserto, dependência dele, dependência dele, não é, mais dependência, de um Senhor, nessa terra, não é mais dependência, do meu chefe, não é mais dependência, do mercado, não é mais dependência, da crise, ou da não crise, não é mais dependência, das pessoas, é dependência, do meu Senhor, porque ele, é quem me supra em tudo, nele, eu posso todas as coisas, se eu permanecer nele, e ele em mim, eu posso, todas as coisas, tempo de deserto, é tempo de transformação, é tempo de mudança, é tempo de, ação do Senhor, em nossas vidas, ação transformadora, deserto, é lugar de manifestação, extraordinária, de Deus, a Bíblia descreve, poucos momentos, de Deus, faz tanto milagre, milagre diário, coisas tão extraordinárias, que Deus faz, mas não é o lugar, onde Deus quer, que você esteja, nem eu, apesar de tanta manifestação, hoje, quando a gente fala, de deserto, na igreja, a gente vê, nós estou em um deserto, terrível irmão, estou em um deserto, olha por mim aí, que eu estou em um deserto, estou aqui, irmão, perceba, o Senhor é com você, Deus está manifestando, na sua vida, mas irmão, perceba, Deus não quer que você permaneça, nesse lugar não, ele não é o lugar, da sua habitação, ele não é o lugar, onde você deve viver, ele é o lugar, de transição, quem está lendo, 4x4 aí, leu, até o, inicio desse mês agora, o livro de Jó, adora, o livro de Jó, Jó passa, sendo um homem justo, bom, Deus se orgulha, Deus fala, descreve ali, aquele diálogo ali, tão louco, entre Deus e o diabo, Deus descreve, fala, Jó, o meu homem, um homem justo, eu me alegro nele, que bacana, que homem, e Deus deixa, que ele passe, por um deserto, tão duro, tão difícil, e o que me marca, no livro de Jó, ali no capítulo 42, no verso 5, é que Jó, mesmo sendo esse homem, tão bom, esse homem, tão ligado a Deus, depois desse deserto, ele conclui, eu que te conhecia, só de ouvir falar, hoje os meus olhos, te veem, perceba, perceba a profundidade, onde Jó foi, e Jó já era um cara, ele já tinha intimidade com Deus, ele conclui dizendo, sabe aquela intimidade, que eu tinha, aquilo era só, era só, sabe, uma pontinha de Deus, aquilo era conhecer a Deus, como só, porque as pessoas, me contavam a respeito dele, era só de ouvir falar, mas quando eu passei, por esse deserto todo, eu passei por tudo isso, eu via Deus, eu percebia a Deus, como eu nunca, nunca tinha percebido, e no verso, dois versos antes, 42, 2, ele diz, pensei, que nenhum, dos seus planos, pode ser frustrado, nenhum dos planos, do Senhor, pode ser frustrado, nenhum dos planos, o deserto, não é para te oprimir, o deserto, não é para te massacrar, o deserto, o deserto, é para te apurar, o deserto, é para te fazer forte, Senhor, não mais escravo, não mais escravo, mas Senhor de uma terra, Senhor reinando, junto com aquele, que reina, em nossas vidas, eu quero te convidar agora, aonde você está mesmo, a fechar seus olhos, e a pensar, refletir, reflita, como está a sua vida, está passando por um deserto, irmão, o que Deus está trabalhando em você, o que Deus está querendo tirar, de traço, de escravidão ainda, da sua vida, Ele está querendo tirar ainda alguma coisa, tem algum resquício, de escravidão ainda, na sua vida, o Senhor é com você, Ele quer te libertar, enquanto a gente canta esse louvor, começa a refletir, em tudo, que você ouviu, começa a colocar para Deus, a sua dependência, dEle, começa a reconhecer, que nesse deserto, Ele está presente, pede a Deus, Deus me mostra, aonde o Senhor está presente, comigo nesse deserto, aonde é a nuvem, que está me protegendo, onde é a coluna de fogo, que está, me dando luz, nessas trevas, aonde é o alimento do Senhor, que está caindo dia a dia, pede para o Senhor, me faz perceber, a tua presença, 1 10 10 diz, o ladrão, vem apenas, para roubar, matar, destruir, eu vim, para que tenham vida, e a tenham plenamente, o Senhor, tem vida plena, para mim, para você, o Senhor, quer nos abençoar, nos fazer, semelhantes a Ele, nos dar vida plena, não uma vida, de mendicância, não uma vida, de escravidão, não irmão, Ele vem, para nos dar vida plena, livre, liberdade, liberdade, a paz, deixa eu te convidar, a ficar de pé, aquele que ainda não está, é que oremos juntos, agora, clamando ao Senhor, clamando ao Senhor, que abrevie, esse deserto, sim, porque ficar no deserto, não é bom, mas mais do que, abreviar o deserto, que o Senhor, nos abençoe, nos faça, enxergar, aquilo que Ele quer, transformar em nós, os traços, de escravidão, que ainda estão em nós, Deus Pai, eu peço ao Senhor, Deus, por cada um, aqui nessa noite, cada um aqui, Deus Pai, que o Senhor venha, sobre a vida deles, e os abençoe, Deus Pai, que o Senhor, abrevia, esse tempo de deserto, deserto na vida financeira, deserto na saúde, deserto nos sentimentos, nas emoções, deserto na família, Oh Deus, deserto Deus, nas finanças, Deus abrevia, esse tempo Deus, abre Deus, abre as oportunidades, do Senhor, abrevia Deus, supre Deus Pai, nos irmãos aqui, em cada um Pai, que segundo a sua necessidade, e eles possam experimentar, da Tua boa mão, que os supre, que os guarda Deus, que dá a eles Pai, muito mais, do que pediram, ao pensar Deus, vem Deus, sobre a vida de cada um aqui, Deus, mas mais do que o suprimento, Deus Pai, de necessidades Pai, que essa terra Deus, nos coloque, mais do que isso Pai, nos transforma Pai, transforma, cada um de nós aqui Deus, em Teus filhos verdadeiros Pai, filhos do Rei, então que reinam com o Senhor, Deus, cheios de autoridade, porque o Senhor, nos deu autoridade Pai, não mais como escravos, deste mundo, escravos do pecado, Deus Pai, mas, como triunfantes, como vencedores, 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 vencedores do Senhor, vencendo a escravidão do pecado, vencendo as lutas, que o Senhor tem colocado para nós, porque nos alimentamos do Senhor, todos os dias, bebemos da fonte de água viva, que é o Senhor, nos conectamos ao Senhor, que é a videira verdadeira, e por isso, nós, podemos todas as coisas Deus, firmados no Senhor, nesse Senhor, bondoso, amoroso, que é o Senhor, muda em nós Pai, que a cada dia, desse deserto, a gente possa se alegrar, em dizer, como Jó disse, eu te conhecia, só de ouvir falar meu Senhor, ah, o que eu achava, que eu te conhecia, era pouco, para o tanto, que eu te conheço agora, que seja sempre, novidade de vida Deus, a nossa vida com o Senhor, conhecendo e prosseguindo, em te conhecer Deus, abençoa Deus esse povo, abençoa nossas vidas Deus, faz-nos Pai, faz-nos Pai, senhores, sobre essa terra, reinando junto com o Senhor, vencendo as dificuldades, deste mundo Pai, dá-nos Pai, a força, a autoridade, do Senhor Pai, para que possamos triunfar, e vencer, e sair, desse deserto do Senhor, junto com o Senhor, nos abençoa Deus, em nome de Jesus, amém? Amém irmão? Dá uma salva de palmas, nosso Senhor, Amém.